A gente, eu vou logo dizendo que tem sol aparecendo, porque sempre que eu falo que o céu tá encoberto, tá nublado, sempre tem um ouvinte que fala Aqui em Osasco já tem sol, aqui em Barueri o sol apareceu, então tem sol, em algum lugar, hoje não tem a menor chance disso E olhando assim tá um cinza Quer dizer, na única possibilidade que eu tinha de acertar, nos últimos meses, eu escolhi o pior dia pra fazer isso Quem tá menos errado aqui, Paula? Bom dia pra vocês Bom, hoje até vai dar alguns períodos de clareada, não dá nem pra falar sol, porque ele realmente vai aparecer muito escondido Então aqui pra São Paulo, realmente hoje a gente não vai ver muito sol Tem esses períodos um pouquinho mais claros, em que a gente começa a ver o sol tentando aparecer Mas realmente o predomínio vai ser de céu nublado, né, a gente começou o dia com muita neblina O Robson Ramos acabou de comentar, trechos de serra aqui na Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Litoral Então situação bem complicada agora no período da manhã, mas isso por causa da neblina Em relação à chuva, por enquanto a gente tá numa situação um pouco mais tranquila, né, porque só tem chuva fraca acontecendo pelo interior, em áreas do sul do estado Aqui na Grande São Paulo deu um chuvisquinho, né, mas não passou disso E por enquanto, nas próximas horas, a gente segue nessa situação Agora, a partir da tarde, aí sim, as nuvens carregadas vão se formar por aqui, né, então essas instabilidades vão crescendo ao longo do dia E aí a chuva vai aumentando Então pra tarde, pra noite, a gente já vai ter vários temporais espalhados pelo estado de São Paulo O risco de temporal é maior no interior Mas aqui na Grande São Paulo e no litoral a gente também vai ter chuva forte, principalmente no fim do dia É aquela chuva que vem acompanhada também de raios, de trovoadas, né, então já faz um certo barulho por aqui E essa chuva vai persistir até amanhã Então, como tem a persistência da chuva e é uma chuva com forte intensidade Ela pode provocar alguns problemas aí até amanhã Alagamentos, deslizamentos, a gente vai acompanhando Mas todo o estado de São Paulo fica em atenção aí por causa dessa chuva Que começa a partir da tarde com mais intensidade Em relação às temperaturas, hoje ainda sobe um pouquinho, máxima de 24 graus aqui pra capital paulista Agora, a partir de amanhã, a temperatura vai caindo cada vez mais Então, nós vamos terminar a semana com esse predomínio de céu nublado Com chuva e com temperaturas baixas, né Nos próximos dias, a gente vai ter máximas aí perto dos 20 graus aqui na capital paulista Sheila, você está certa, tem sol O único problema é que tem muita nuvem na frente No solvinho, final de telefone 7730 Sheila, sempre tem razão Nada como passar um pano desses, ó, tô até brilhando Quando tá de noite, você fala, tem, tem um sol Tem, sempre a verada Porque ele tá do outro lado da terra Ah, meu Deus Ô, Paula, rapidinho Com esse monte de chuva Aliás, a gente teve um período de chuva agora em São Paulo E o nível dos reservatórios, sistema cantareira, por exemplo Continuou na mesma E até baixou um pouco mais Continua abaixo de 30% Qual a perspectiva em relação a isso Vindo chuva aí pela frente? Vai melhorar ou não vai? Vai melhorar um pouquinho, né Mas a gente já passou essa tendência Que pra esse mês ainda tá irregular, né Então vem essa chuva aí Quando cai a chuva de fato, né Sobe um pouquinho o nível dos reservatórios Mas aí depois nos dias em que para de chover Cai de novo Mas agora pra novembro A gente deve ter aquelas pancadas de chuva Que são mais típicas de verão, né Aquela chuva mais forte E mais generalizada também E isso vai contribuir pra elevação dos nossos reservatórios Então pra novembro A gente já não deve ter tanta queda A gente deve ter alguns dias em que ele fica parado E depois vai subindo, né Mas então pro mês de novembro A gente já tem essa expectativa um pouco melhor Aí pros reservatórios Tá bom, a gente volta a conversar já já No Bandirinho São Paulo Até já, Paula Até já, bom dia Bom dia